É isso aí Alanzinho, vamos para o segundo combate da noite Adriano e Alain Abreu O que você pode me dizer dessas figuras aí Alain? Uma luta na categoria 57kg Também uma luta onde essa dinâmica é muito imprevisível A gente vai ver aí mais um excelente combate E vamos torcer aí para que o público goste muito desse combate Porque são dois atletas excepcionais Acima de tudo eu acho que quem vai ganhar esse combate vai ser a plateia Porque a gente pode esperar mais ou menos o mesmo grau de luta frenética da luta anterior Peso leve, muito leve, atletas rápidos e com muito gás Exatamente Gui, essas lutas nessa categoria de peso me atraem muito Justamente por isso, por essa dinâmica A luta é muito imprevisível Então acredito que essa luta vai ser também imprevisível Não podemos citar quem é o melhor Porque os dois atletas são de altíssimo nível Vai arriscar algum palpite? Eu vou arriscar no Adriano Esse atleta que está entrando agora É um atleta da Inside Muay Thai Uma equipe aí de Floripa Onde tem alguns amigos aí O Rafael Beck é o líder dessa equipe Um amigo meu e tem outros amigos aí também que treinam lá Então o meu palpite vai pra ele Tá aqui o adversário dele que é seu xará Alain Abreu Conhece o Alain Abreu? O Alain Abreu é outro atleta aqui da região Um atleta aqui de navegantes É de uma equipe aqui de navegantes Não me recordo da equipe dele agora Mas é um atleta que também está com toda a torcida a seu favor Você pode escutar aí a crowd berrando o seu nome A gente vê aí a atleta da equipe Pelé A equipe Pelé aqui de navegantes Exatamente A mesma equipe do Stephanie Na luta anterior Os dois sendo bastante acolhidos pela torcida Afinal os dois estão em casa Com a torcida dividida Eu acho que nesse ponto Nenhum dos dois está ganhando O ponto favorável da torcida a favor A torcida a favor Tem muitos atletas que gostam E muitos atletas que sentem essa pressão Tudo tem que ver como um atleta lida com isso Porque às vezes essa pressão da torcida também atrapalha um pouco Mas com que o atleta se sinta descobrado Exato Mas vamos esperar um bom combate aí E que vença o melhor São dois ótimos atletas Está aí a entrada do Alan Abreu no cage Os últimos confere dele pelo cutman do evento A última checagem Protetor bucal, coquilha, vaselina no rosto Aquilo é braço nos corners E a adentrada no cage Na zona de batalha No chão da guerra Moça Senhoras e senhores, nós vamos Participar do Alan Abreu no bicho, moça Até 57 minutos e as emoções começam a se impõe O poder caço Na cidade de Paraná e São Paulo Subir 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 O seu 1-0-0-2-0, o seu 1-0-0-0. Autoriza o combate, dois atletas profissionais tocando mão e iniciando o combate. Você vê aí o Alan medindo a distância do seu jab. Esse jab que é uma faca de dois rumos e também está marcando o tempo para o seu adversário. O Adriano desferindo bons chutes, tá? Chutes pesados mesmo. E estou gostando da postura dos dois atletas. O Adriano parece estar um pouquinho mais tranquilo, mais ambientado, né? O Stefano está sentindo um pouquinho mais de excitação dele, um pouquinho mais de euforia. Boa combinação agora do Adriano. O Adriano colocando bons golpes. O Adriano está bem mais calmo, mais tranquilo. Tendo um pouquinho melhor domínio de distância, maior tranquilidade dos seus movimentos. Olha a torcida, hein? Olha a torcida! Bom golpe de esquerda agora. Entrou um golpezinho no centro. Entrou um golpezinho. Ele sentiu, tentou abraçar as pernas, foi para o chão. Bem defendida a queda ali pelo Adriano. Está no ground and pound. Saiu, chutou. Opa! Saiu melado, hein? Abriu melado. Trabalhou muito bem as cotoveladas, onde já conseguiu fazer um machucado no rosto do Alan. Acho que abalou o Alan, hein? O Alan está se sentindo mais acuado. Olha o Alan um pouquinho mais acuado. Está andando mais para trás agora. Abala, hein? Um corte no rosto abalou, hein? Sentiu. A cotovelada é muito pesada, né Gui? Quando entra o atleta sente mesmo. O atleta que nunca sangrou no combate, na hora que vê o sangue escorrendo e vê na própria mão, ele não tem noção do tamanho que está aquela lesão. A bala. A bala. E o Adriano, ele está colocando ótimos golpes. Que joelhada voadora. E é final. Fim do combate. Foi uma joelhada sensacional. Muito boa a técnica do Adriano. Excelente atleta. Muito bom Muay Thai. Gostei muito da luta. Parabéns, Adriano. Ele vinha levando num domínio de experiência, um domínio de calma, né? Dominando a distância. Colocou o primeiro golpe. Colocou o segundo. Colocou aquele golpe que cortou o rosto do Alan. Estava numa situação favorável. Voltou a luta em pé. E finalizou com essa joelhada voadora. Com a maestria, tranquilidade, realmente, de um atleta profissional. Sensacional. Muito boa a postura do Adriano. Parabéns também ao Alan. Um grande guerreiro. Só que, infelizmente, hoje não deu pra ele. Hoje a vitória foi do Adriano, com uma bela joelhada voadora e golpes. No Grand Empower. Exatamente. Parabéns pra ambos os lutadores. Uma coisa que eu costumo dizer é que, apenas por estar aqui, eles já são campeões. Porque, eu digo, que nem nós estamos aqui, Alanzinho. Sentado, falar qualquer coisa deles tá fácil e tá gostoso, não é? E outra, né? Muita gente fala e não sabe realmente o que passa um atleta no seu período de competição, no seu período pré-luta e todo o sofrimento que ele tem pra estar ali. Então, independente da vitória ou da derrota, esse cara é um guerreiro. Parabéns. Eu tô aqui com o Adriano, campeão do segundo combate da noite. Brother, como é que foi essa? Eu senti que você teve uma maestria, uma calma maior, uma experiência maior que o seu adversário. Como é que foi isso aí? Sabia, conhecia? Na verdade, eu tinha outro adversário, mas meu adversário, eu acho que correu da luta, porque no último momento ele saiu e esse cara foi guerreiro. Ele entrou e fez uma boa luta, mas eu tava muito preparado, tava treinando muito. Vim pra Santa Catarina, sou de São Paulo, tô treinando com o Rafael Bach. O cara é fera e tá arrumando muito meio meu jogo e tá dando certo, graças a Deus. Acredito que você teve mais experiência e foi um pouquinho mais bem polido pra esse combate. Ah, com certeza, com certeza. O importante nosso é a calma e usar a técnica que a gente treina todos os dias, né? Que isso é importante, muito importante. Isso aí, meus parabéns. Muito obrigado, viu? Bom combate pra você aí. Muito obrigado, viu? Por isso que o cara é fome, hein? Por isso que ele ganhou. A transmissão do Astro FC Fight Night da cidade de Navegantes é um oferecimento da loja Box School, boxschool.com.br. E amanhã nesse mesmo horário você confere mais um combate que rolou aqui no Astro FC Fight Night. Tchau. Tchau.